Eu acredito. Eu acredito. A cura do câncer infantil é possível. Há 30 anos o GRAC trabalha por isso todos os dias. E hoje temos o orgulho de dizer que somos um hospital de referência no tratamento do câncer infantil. Queremos sempre dar a milhares de famílias todos os motivos para acreditar. Eu acredito. Eu acredito.